Salve rapaziada, suavidade? Rapaziada, tô trazendo hoje pra vocês aí o Smart Gaga 1.0 atualizado, já vem com o FF da última atualização, tá família? Então vocês não vão precisar esquentar a cabeça em atualizar o Free Fire, porque ele já vem com o Free Fire atualizado aí na última atualização que teve. Demorou rapaziada? Tá muito boa. Como vocês sabem, o 1.0 é a melhor versão que tem, tá rapaziada? Em questão de ser mais leve e sensibilidade boa. A sensibilidade gruda muito, muito capa mesmo, tá família? E esse Smart Gaga tá muito bom, rapaziada. Lembrando que ele é do SmartZin, tá família? Ele é atualizado pelo SmartZin, modificado pelo SmartZin FF, demorou família? E é isso rapaziada, eu vou tá mostrando pra vocês como vocês baixarem e instalarem, tá família? Mas antes, deixa o likezão no vídeo, inscreve no canal se não for inscrito, me siga no Instagram, arroba FF Teles. E qualquer coisa, entre no meu Discord que tá aí na descrição, demorou família? E é isso rapaziada, vamos lá pro vídeo, sem enrolação, sem delonga. Rapaziada, eu vou tá deixando o link aí do Mediafire na descrição, tá? Não tem anúncio, é só você clicar e vai ser direcionado automaticamente pra essa página aqui da Mediafire, tá família? E aqui tá o nosso download aqui, o SmartGaga 1.0 atualizado, tá? É bem simples aqui, como vocês sabem, vão clicar em download, fecha isso aqui se aparecer. Pode olhar aqui que já começou a baixar, ó. Começou a baixar dois, eles vão cancelar. Vai começar a instalar aqui, tá? A baixar na real. Vai começar a baixar aqui, rapaziada, vamos esperar um pouco. Assim que tiver perto de terminar, eu volto, demorou rapaziada? Rapaziada, tá finalizando aqui, demorou? Lembrando que já vem com o Free Fire atualizado, tá? Então você só vai precisar baixar o emulador. Pronto, foi finalizado. Rapaziada, eu recomendo vocês criar uma pasta dentro do descolocar o C, ou descolocar o D, ou descolocar o que você tiver aí. E jogar o arquivo dentro e extrair, tá rapaziada? Porque assim é bem melhor e vai dar bem mais desempenho. SmartGaga 1.0 atualizado, tá rapaziada? E é o seguinte, agora, você vai escolher o direitório pra instalar ele, tá? No meu caso aqui, eu vou recortar ele aqui, rapaziada. Eu vou jogar ele aqui dentro dessa pasta aqui que eu já criei. 1.0 atualizada, tá? Eu vou jogar ele aqui dentro, tá? Mas sei tanto faz. Vocês podem fazer ao contrário. Jogar, extrair na área de trabalho, onde vocês quiserem. Eu recomendo vocês extrair em disco local, tá rapaziada? Ou seja, em dentro de um HD, tá? Não joga, não extrai do download, não extrai da área de trabalho. Rapaziada, finalizou aí como vocês podem ver, mano. Tá aqui a pasta aqui, ó. SmartGaga 1.0 atualizado. Dá dois cliques sobre ela aqui. Dois cliques de novo. Engine, tá família? E agora você vem descendo aqui, rapaziada, ó. E pega esse arquivo aqui, ó. Project Titan. Exatamente esse aqui, tá família? E... Eu vou enviar a parada de trabalho aqui, tá família? Aí, eu criou um atalho em área de trabalho, como vocês podem ver. Ou vocês podem simplesmente... É... Fichar ele na barra de tarefas aqui, tá família? Ele vai ser fichado aqui, ó. Fixado aqui, entendeu? Enfim, rapaziada. É... O meu já tá aqui, né? Tá aqui. Deixa eu puxar ele aqui. Agora é bem simples. Vamos abrir ele aqui, rapaziada. Rapaziada, se aparecer isso aqui, vocês permitem acesso, tá? Pronto. Lembrando, rapaziada. Aqui já vai vir com o Free Fire instalado, tá? Então você não vai precisar baixar o Free Fire, porque... Já vai vir com o Free Fire instalado aí pra vocês, tá bom rapaziada? Vamos dar dois cliques aqui sobre ele. Aí já abriu aqui pra gente, rapaziada. Pode ver que o Free Fire já vai estar atualizado, tá? Então você não vai precisar atualizar seu Free Fire. E graças ao SmartZin que atualizei pra gente, né rapaziada? Então eu super recomendo vocês baixar essa versão, utilizar essa versão e sempre estar atualizando, né rapaziada? Porque o SmartZin atualiza direto. Então é bem importante você estar atualizando ela direto também pra resolver bugs, lags, enfim, rapaziada. Quanto mais atualização na modificação na versão, melhora bastante. Então super recomendo você utilizar a versão mais recente. Então recomendo vocês baixarem aí, demorou rapaziada? Vai estar tudo na descrição aí. Vou logar na minha conta aqui, mano. Dá um corte aqui. Acabei de logar aqui, rapaziada. Já entrando aqui no Free Fire. Vamos entrar aqui. Aquela coisa. Esperar carregar. Calma, rapaziada. A música aqui já tá no zero. Deixa eu colocar aqui. É, já tá tudo ok aqui, rapaziada. Insano aí. Tá baixando os pacotes aqui. Demorou, rapaziada? Então é isso, rapaziada. Tá aí a versão do SmartGag pra vocês aí atualizada, tá? Já vem com o Free Fire 1.0 atualizado aí, rapaziada. A versão muito boa. Tá leve pra caramba, tá família? Sem lag. Então super recomendo vocês utilizar. Não tá dando tela preta aqui, pelo menos no meu. Então recomendo vocês utilizar ela. Tudo na descrição. Me segue lá no Instagram, arroba FFTeles lá. Posto diversos vídeos de highlight. Então é bem importante que você me siga lá. Demorou, rapaziada? Até o próximo. Tchau, tchau. Sofim dos pulgados, depois os pé Eu tô montada de droga e os cana tá ruim Não tenho o que esconder Esse morre no espalho, você pode dizer Eu foco nessa última disciplina Eu sou tenta no cima do carro, o jacara no peito Depois de 10 minutos não existe suspeita Qualquer um vive conforme a sua cena Eu tô sentando no teu peça Você avisou no razão Eu quero provar um rogênio nos seus olhos Eu sou tenta no cima do carro, o jacara no peito Tem que posturado por isso você não aceita Se apuraço com esses pênis, eu não quero pra mim Tô aqui balançando, elas nunca sujeitam Yeah, beijo que eu olho no meu tempo Beijo que eu olho no meu hall Não consigo